A Fabiana Frota, ela fala assim, ó, fiz uma consulta no site do consulado, em 1994, ele está constando que entrei nos Estados Unidos no final do ano passado, mas estou no Brasil. O que fazer para regularizar isso? O consulado normalmente não dá essa informação, tá? Talvez você tenha consultado o CBP, que é quem controla a entrada e saída de estrangeiros aqui no país. De fato, tem. Não é um sistema perfeito, muitas vezes tem falhas, mas não estar no sistema não quer dizer que não tem o registro da saída. Eu acho que você deve, não se preocupe com isso, porque não é um registro oficial, tá? É uma informação que eles dão, mas não quer dizer que está correto. Teve uma época que eles colocavam, o sistema colocava, as companhias aéreas colocavam a data da viagem do passageiro para cá e a data da passagem de volta. Isso entrava automaticamente no sistema do CBP, que assumia que a pessoa ia embora naquela data. Muitas vezes não ia. E eles entendiam que a pessoa tinha saído do país. Então, quando você aplicava para a mudança de status ou qualquer coisa, eles diziam, mas você já saiu do país? E eles diziam, não, nunca saiu, estou aqui. E de tanto insistir, a gente conseguiu provar que a pessoa de fato estava aqui e nunca tinha saído. Foi um erro do sistema deles. Então, muna-se de elementos que provem que você de fato saiu. Tenha a sua passagem, tenha seu ticket de bagagem, bilhete de embarque, guarde tudo isso. Porque se há essa discrepância de informação, você é que tem que provar. E tem gente que, sei lá, saiu pela fronteira, saiu de carro, de carro mesmo. Está em San Diego, lá, cruza para o México de carro e tudo bem. Vai para o Canadá, não sei, enfim, tem formas aí de sair. De canoa, até que eu já ouvi falar. Tem reserva indígena do Canadá. Tem umas histórias assim que você nem imagina a criatividade. Mas eu acho que tem elementos que provem que de fato você saiu. Não espere dizer para o governo, Ah, não, eu saí de carro, problema de vocês. Vocês que provem que eu de fato ainda estou aí. Não, não é bem assim, tá? Vai com calma, porque nessa briga você não vai ganhar, pode ter certeza.